Olha só o que aconteceu com o Pedro Scooby, será que a mulher dele terminou o relacionamento? Bom, vocês viram, eu já mostrei aquele vídeo em que o Pedro Scooby parece que tá meio triste, né? Eu vou repetir o vídeo só pra gente contextualizar a situação, tá pessoal? E depois nós vamos ver o que a cunhada do Pedro Scooby fez, dando a entender que pode ter havido sim um término de relação. Bom dia, a internet, ela tem o poder de transformar uma coisa que não existiu. Numa novela mexicana, vários capítulos, tá ligado? E aí vira, tipo, felicidade dos haters, tá ligado? Vamos acompanhar essa nova novela mexicana e vamos, tipo, pegar e começar a inventar coisas. Inventar, 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 e floriano, 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 até que pareça ser uma verdade. Mas não é. Então vocês viram que provavelmente teve uma treta, né? E teve mesmo porque a Cynthia Dicker curtiu aquele post, dizendo que difícil não é ficar sozinha, né? Difícil é ficar com alguém que te faz sentir sozinha. E aí, meus amigos? Depois do Scooby ter feito esse videozinho aí falando que, ah, o público transforma tudo em novela mexicana. A irmã da Cynthia Dicker, cunhada do Pedro Scooby, comentou o seguinte. Realmente não é e nem parece novela mexicana. É apenas a realidade, meu querido. Acorda, velho. Vocês estão lembrando dessa história? Bom, o Pedro Scooby já acredita que está sendo atacado. E pra quem não sabe o que tá rolando, pra quem tá perdido, é porque ele saiu com uma moça ali da balada, né? Enquanto a Cynthia tava cuidando dos filhos dentro de casa. Ele saiu acompanhado. E aí, meus amigos? Essa história está se repetindo. Porque, anteriormente, nós vimos a Bianca Biancardi, irmã da Bruna Biancardi, comentando sobre a traição do Neymar. E expondo tudo ali que ela achava necessário, criticando o Neymar. E agora nós vemos a irmã da Cynthia Dicker comentando sobre uma suposta traição do Pedro Scooby. E qual a semelhança entre essas situações? Porque o Pedro Scooby acredita que somente está sendo atacado, porque deixou aquele comentáriozinho lá no post do Neymar. Aquele post em que o Neymar pede perdão pela traição e blá blá blá. O Pedro Scooby deu a maior força pro Neymar fazendo esse comentário aí que vocês estão vendo. E aí, ele acredita que está sendo atacado por questão de traição, porque ele deu apoio ao Neymar. E acontece a mesma coisa que aconteceu com o Neymar, agora com o Pedro Scooby. Pois o Pedro Scooby, que estava numa festa de um também jogador de futebol, o Vinícius Júnior. Que não tem nada a ver com a história, tá? Porque o Vinícius é solteiro. Mas enfim, o Pedro estava lá nessa festa, foi embora acompanhado com uma garota. E agora surge uma polêmica em que a irmã da Cynthia Dicker, a Let's Pass, se iguala a Bianca Biancardi. Que é a irmã da Bruna Biancardi. Parece, no final das contas, que nós estamos vendo um filme repetido. Mas eu acho que pra irmã da Cynthia ter feito esse pronunciamento, ter feito esse comentário, é porque já rolou treta. É porque já tá rolando um indício de separação. Alguma coisa vai acontecer. O Scooby disse que foi a internet quem transformou tudo isso em verdade. Que na verdade não era. Mas provavelmente a Cynthia tá brigando com o Scooby. Tá querendo se separar. E eles têm uma filhinha pequena, tá? A Aurora, que nasceu recentemente. Mas a Cynthia tá revoltada com o Scooby. E não sei se vai continuar esse relacionamento. E com certeza, pra irmã da Cynthia ter vindo a público falar sobre essa situação, é porque a Cynthia já desabafou com ela. Então já tá rolando treta nos bastidores da família. E aí que tá, meus amigos. Quando isso acontece, é porque vem bomba aí. Daqui a pouco vem um anúncio de separação. Daqui a pouco vem uma crise muito grande. A crise já tá acontecendo, na verdade, né? E é isso. Toda e qualquer novidade sobre esse caso aqui, eu trarei pra vocês. Portanto, continuem ligados pra não perderem absolutamente nada. Lembrando, essa daqui é minha página nova, tá? Essa daqui que vocês estão assistindo esse vídeo. Portanto, me acompanhem por aqui nessa página nova. Porque eu perdi minha página antiga. Fui hackeado na minha página antiga. E eu tô recomeçando a minha história aqui. Tô postando meus vídeos por aqui. E eu quero que vocês me ajudem aqui nessa página nova. Só me acompanhando, você já me ajuda. Você já me dá essa grande força. Porque, de fato, eu tô precisando do meu público de volta. O público que eu tinha lá na minha página antiga, que foi roubada de mim. Bom, pessoal. Então, o que você tem que fazer é somente acompanhar essa página aqui, tá? Só isso, você já tá me ajudando demais. E aí? Vamos me dizendo o que vocês acham dessa história do Pedro Scooby aí. Vocês acham que a Cíntia deveria se separar do Pedro Scooby? Vocês acham que se fosse vocês no lugar da Cíntia Dicker, vocês terminariam com o Pedro Scooby? Como que é essa situação, pessoal? Como que o público encara essa situação? Em um casamento normal, como que seria aceita essa situação, né? Bom, é muito estranho mesmo, galera. Mas eu voltarei aqui com outros vídeos. Continuem ligados. Até a próxima. E tchau.